Uau, que visual alucinante! Melhor que isso, só Stargame! Está na hora de fazer mais uma viagem ao fantástico mundo dos videogames. É hora de Stargame. Pela próxima meia hora, você vai ver lançamentos sensacionais, dicas quentíssimas, o Mega Man está de volta para debulhação e também uma matéria especial sobre RPG. Ou seja, não saia daí, porque é hora de Stargame. E vamos começar com uma dicasinha para NBA Shootout do Playstation. Esse jogo nunca pintou aqui no Stargame. E é um ótimo jeito de começar, não é? Com uma dicasinha. Na tela de Options, entre em Exhibition. Já na tela de Exhibition, faça essa sequência. R1, L1, R1, L1, R2, L2, R2, L2. A opção All-Stars aparecerá. Se você entrar na opção All-Stars, poderá jogar com o Chiefs All-Stars e também nas quadras do All-Stars. O jogo mais importante da NBA. Sentiram que o NBA Shootout é um jogão, né? Tem muita gente que tem a seguinte preocupação em relação ao Nintendo 64. Será que quando esse console sair, vai haver uma variedade grande de jogos? Será que as principais soft houses vão desenvolver games para esse console? Pois agora há uma razão a menos para se preocupar. A Interplay Productions juntou-se ao Dream Team de soft houses que desenvolvem jogos para o Nintendo 64. E a Interplay é responsável por grandes sucessos como Blackthorn, Clayfighter e também Siberia. A Interplay também comprou recentemente a Shiny Entertainment, que foi a fabricante dos jogos da série Earthworm Jim. Legal, né? Os primeiros jogos fabricados por essa soft house, a Interplay, estão sendo esperados para o ano que vem, para 1997. Mas já é uma boa saber que a Interplay vai estar no Dream Team, que desenvolve jogos para o Nintendo 64. É só esperar. E até o próximo Game News. Há cerca de um ano atrás, o Mega Man X2 foi debulhado aqui no Stargame. Pois bem, o Leonardo Augusto Santos, de Minas Gerais, pediu. E agora ele vai ver o Rockman X3, como é conhecido lá no Japão, ser debulhado aqui no Stargame, para o Saturn. É hora de debulhar. Já se foi o tempo em que o Mega Man tinha aberturas, não à altura de sua jogabilidade, não é? É aquela velha história. O mundo está sendo ameaçado por robôs gigantes. Para combatê-los, Rockman. Contra o chefe da introdução, desvide seus braços mecânicos e acerte a sua cabeça com a arma normal carregada. Isso deve dar conta do recado. Em seguida, você enfrenta chefe por chefe. Vamos para o Shining Tiger Row. Contra o cara, desvide seus tiros e garras e acerte-o com a arma normal. Ele executa um padrão de ataques fácil de pegar. Em seguida, vamos para cima do Gravity Beat Boot. Contra essa criatura mecânica, fique de longe atirando com a arma Ray Splasher, que você pegou ganhando do Shining Tiger Row. Para onde quer que ele pule, não é a escapatória de Rockman. O próximo é o Explose Hornet. A tática contra ele é muito simples. Use a Bug Hole e atire nele sem intervalo. Desviante-se de suas vespinhas, claro. Em seguida, vamos encarar o Frozen Buffalo. A arma ideal para derrotá-lo é a Parasitic Bomb. Quando ele vier correndo e você estiver encurralado, use a parede para pular por cima do chefe e continuar a sequência. É a vez de Acid C-Force. Contra esse bisonho aí, use a Frost Shield e acerte-o quando ele estiver caindo. Quando pular de novo, passe por baixo dele. O próximo a apanhar é Screw Massider. Quando ele vier correndo, use a arma Acid R. Sem se esquecer de utilizar a velha tática da parede para se desviar. O Electro Ramazurus pensa que é engraçado. Mas atire nele com a Tornado Fang e tente não errar, para não ser contra-atacado. O contra-ataque desse bichão aí é perigoso. Em seguida, vamos para cima do Cicero Shumper. A tática contra ele é atirar com a Triad Thunder pertinho dele. Só tome cuidado com suas garras. Quando o Rockman chegar ao castelo, ele vai enfrentar alguns chefes. Contra esse primeiro monstro, que é a combinação de dois subchefes, a tática é a seguinte. Desvide suas mãos, pulando na parede, e de sua espada, passando por baixo com o dash. Depois, acerte a cabeça do monstro com a arma normal carregada. Na parte seguinte do castelo, você enfrenta um robôzão. Atire de longe com a arma normal carregada e pule por cima dele quando ele vier correndo em sua direção. Contra o robô pequeno, é só pular o fogo usando a parede e acertá-lo com a arma normal carregada. Durante a parte 3 do castelo, você terá que enfrentar os chefes novamente. Utilize as mesmas estratégias. E quando estiver com a energia baixa, atire na cápsula grande para pegar itens. Depois, contra o chefe dessa fase, use a arma normal carregada. E não o acerte quando ele estiver com o escudo verde. Estamos chegando no final. Contra o chefe do escudo, desvide seus tiros e use a arma spinning blade. Essa arma carregada contra sua cabeça, vai dar cabo do sujeito. Mas não totalmente, porque ele se transforma em um robô enorme. Use a arma normal carregada e acerte sua cabeça até o fim. Para conhecer verdadeiramente os golpes de um determinado game, só fazendo assim como eu. Entrando de verdade no jogo. O nosso golpe de mestre de hoje é para o Art of Fighting 3, Path of the Warrior. E eu vim investigar aqui de dentro se esses caras são bons mesmo. Vamos lá cara, estou preparado hein. Pode vir cara, pode vir. A Neo Geo inovou com o Art of Fighting 3, que é o seu primeiro jogo a utilizar a técnica Motion Capture. Que captura movimentos reais de lutadores. O resultado é bem impressionante. Golpes quase reais aplicados pelos lutadores do game. Vamos para um golpe de mestre com o Robert Garcia, que é o lutador mais equilibrado. O primeiro golpe é um quarto de lua para frente, junto com os botões A ou C. Vamos para o segundo. Para frente, meia lua para frente, mais o botão C. Uma magia mais forte. Em seguida, para frente, para trás e para frente, mais o botão B. O negócio começou a esquentar né? Então vamos. Segure por dois segundos a diagonal inferior para trás, depois ponha para frente e apertando o botão B. O próximo golpe deve ser executado no ar. Um quarto de lua para trás, mais o botão B. É a famosa voadora de cima para baixo de Robert Garcia. O próximo é, para frente, para baixo, diagonal inferior para frente, mais os botões A ou C. Agora faça para frente, meia lua para frente, solte o direcional e aperte B em seguida. É o super especial. Precisa de 75% da barra de KI e sua energia também precisa estar vermelha. Ultimate KO. E lembre-se, todos esses golpes gastam um pouco da barra KI. Tô lá aí. Vamos relembrar mais um sucesso do mundo dos games. Joe e Mac. Que já começava possibilitando a você alterar as configurações do controle. O esquema era tipo Mario. Atravessar mundos e pular de fase em fase. Se vocês acompanham o Star Game regularmente, como todo bom game maníaco, percebem que Joe e Mac já deram as caras aqui no programa. Numa matéria especial que fizemos sobre jogos pré-históricos. Esse jogo Joe e Mac inovou em relação aos cenários. E a interatividade dos personagens principais com os elementos serográficos. O dinossauro sobre quem você pisou antes que estava dormindo, está de volta. E não parece nada amigável. Joe e Mac foi lançado no começo da década de 90 e ganhou versões para Super Nintendo e Mega Drive. O jogo ainda trazia a opção de dois jogadores simultaneamente e apostava no humor para atrair a atenção de todos os fanáticos por games. Todos os que escreveram para cá pedindo dicas para o International Superstar Soccer vão ser representados pelo Márcio Neves Júnior do Rio de Janeiro. Entre na opção Edit Player Skills. Lá, você tem 100 pontos para distribuir para seus jogadores. Vá distribuindo. Quando seus pontos terminarem, saia dessa opção. E volte a entrar. Apertando o botão Y, você ganha mais 100 pontos para distribuir entre os jogadores. Fazendo isso repetidas vezes, você ficará com um timão. Aí fica fácil ganhar o jogo. Vai lá. Mete um golaço. Hã? Que lugar é esse? Meu Deus do céu. Você tá aí, cara? Pelo visto, parece que eu vim parar no meio do Poet para o Playstation. Nosso lançamento de hoje. Sai! Com o lançamento de Poet, a gente começa a se perguntar se algum dia os caras vão parar de lançar jogos imitando Doom. Não é possível que a imaginação dos programadores dure para sempre. Desta vez, o personagem em perspectiva de primeira pessoa é um cozinheiro que enfrenta as mais estranhas criaturas munido de frigideiras, mísseis teleguiados e outras armas mais. O grande trunfo desse game é que ele consegue ser realmente engraçado em alguns momentos. O Poet foi lançado originalmente para o 3DO. Desde então, a jogabilidade e a qualidade dos gráficos não melhoraram muito. Apesar disso, Poet pode ser tranquilamente colocado na prateleira ao lado de todos os outros games inspirados por Doom. Se alguém aí tem problemas, é hora de chamar a justiça. Judge Dread para Mega Drive. Entre com esse password. Assim você já ganha de graça o password que você só consegue após pegar o último disquete. City Towers. Mais uma vez, o conselho da cidade se reúne para recorrer a Dread. Pois a cidade está com problemas. A solução para os problemas é Judge Dread. Você já se imaginou perambulando por uma floresta sombria, cheia de perigos? Ou então dando de cara com uma criatura horrenda, bizonha, pronta para te devorar? Ou então, sei lá, enfrentando um mago de uma terra longínqua? Se você já jogou RPG, certamente a resposta é sim. Talvez até você já tenha jogado um game de RPG sem nem saber o que é RPG. Bom, se você ainda não sabe o que é RPG, você vai ficar sabendo agora aqui no Star Game. Estava andando aqui tranquilamente pelas ruas do centro da cidade, quando de repente, eu passei aqui em frente ao Museu Histórico Nacional. De frente a esses portais aqui. E eles estão fechados. Bora ver o que tem lá dentro, né? Vamos lá. Lá dentro, tudo para quem gosta de RPG, ou role-playing game. Quando você joga um RPG, você na verdade representa um papel. E os jogos são controlados em cada mesa por um mestre, que toma as decisões principais. No RPG, você pode ser um mago, viajar pela idade média, pelo futuro, ou por qualquer ambiente que a imaginação possa criar. Esses jogos nasceram nos Estados Unidos na década de 70 e são um sucesso até hoje. Essas são a Carmen e a Cecília, que são duas das responsáveis pela organização de todo o evento aqui. Nós vimos que esse pessoal não tinha um espaço bonito, com atrações diferentes. Por que o RPG? Porque é um público diferente. Eles se interessam por pesquisa, eles param e observam as coisas, eles sentam e se sociabilizam. São muitas mesas de jogos e paralelo a isso, todas as atividades que a gente achou pertinentes. Porque esses meninos, na verdade, são contadores de história. E como contadores de história, eles são futuros literatos, futuros ilustradores, futuros, quero acreditar, artistas em geral, pessoas com capacidade de sonhar. Por isso tem contadores de história, tem grupo de música antiga, tem exposição de ilustrações, exposições de maquetes, de miniaturas, palestras, falando sobre a história do homem, para que eles possam perceber todo esse potencial e toda essa beleza do que eles gostam. No meio de toda essa feira de RPG aqui, com tantas atrações, a galera jogando RPG lá, a música antiga, que vocês já viram. A gente está aqui em meio a uma exposição de gravuras, com todas inspiradas em temas RPG. E eu estou meio tenso aqui, porque esses caras aqui do meu lado, eles são verdadeiros fabricantes de armas, inspiradas no universo dos RPG. São eles, o Felipe, o Rafael, que é irmão do Felipe, e o Maurício. Vamos primeiro falar com o Maurício. Maurício, de onde você tirou essa ideia de começar a fabricar as armas para RPG? Nós temos uma legião de órfãos por espadas, por coisas do gênero, que é uma espécie de arte, que nunca viu, nunca pegou num objeto desse, nunca teve nem a imaginação de saber que podia, de repente, adquirir um objeto como esse. Já o Rafael e o Felipe, eles têm uma especialidade um pouco diferente. Eles trabalham com metal, e a especialidade deles é espadas, né? É, nós fazemos espadas e tal, mas não é só metal, nós trabalhamos sob encomenda, né? Então, uma série de monstros, criaturas, qualquer coisa que a pessoa criar, liga para a gente que nós procuramos fazer o máximo possível o que a pessoa quer, né? Vocês então, pô, se os caras resolvessem fazer um coração valente aqui no Brasil, produzido aqui no Brasil, vocês são os caras que eles deviam procurar? É, seria, acho que sim. Legal, então, pô, Rafael, Felipe, brigadão pela participação. Maurício, vocês querem deixar o telefone aí de vocês, para quem estiver interessado aí, sei lá, mandar um desenho para vocês, ou então, fazer uma arma sob encomenda. Não é perigoso esse troço aí, não? Olha, perigoso, vamos dizer assim... Pode ser, né? Pode ser, mas a gente sempre tem cuidado de vender para o pessoal que tem a cabeça, né? Somente a pessoa, se a criança for muito pequena, a gente vai falar com o pai primeiro, ou se a pessoa é uma pessoa, vamos dizer assim, maior, a gente recomenda, cuidado. Porque isso não é uma arma, isso é um objeto de arte hoje. Ninguém vai sair tacando nada na cabeça de alguém por 200 reais. Então, galera, o telefone aí de vocês... O nosso telefone é 719-6776, aqui no Rio, tá? E você pode ligar e falar ou com o Felipe ou com o Rafael. Legal, galera. Então é isso aí, se vocês se interessarem, podem ficar ligados, porque esses caras fabricam armas para valer. Bom, agora eu vou sair aqui do meio, porque a coisa está feia aqui, hein? Agora que eu já acabei de mostrar para vocês tudo o que aconteceu aqui nesse encontro de RPG, eu vou aproveitar para fazer uma visita completa ao Museu Histórico Nacional. Enquanto isso, vocês ficam com mais um lançamento no Star Games de RPG, é claro. Tem um quadro aqui que é uma beleza. Grande Dom Pedro. Thor, para o Saturn, é mais um daqueles lançamentos que muita gente deixa de conhecer. Ele veio direto do Japão e é um ótimo RPG. Nos Estados Unidos, o jogo Thor se chama Legend of Oasis. E é a continuação do bom RPG Beyond Oasis, para Mega Drive. O jogo mistura a ação, que inclui até sequências de golpes especiais, e RPG, com alguns bons quebra-cabeças para você resolver. Os gráficos são bonitos e coloridos, mas o ponto alto é a trilha sonora, que foi composta por Yuzo Koshiro. A trilha dispensa comentários. É maravilhosa. Apesar do nome do jogo ser Thor, você, o personagem principal, é Leon, que é um candidato a mestre dos espíritos. Para chegar a tanto, você precisa recuperar o bracelete prateado. É claro que o bracelete caiu em mãos erradas. Até conseguir recuperar a Buxinganga, você vai ter que passar por muita ralação. Vale a pena dar uma olhada nesse bom lançamento, hein? Semana que vem, no próximo programa, tem golpe de mestre para Ultimate Mortal Kombat 3. Smoke wins. Nojento! Tcham! Stargame acabou. Stargame está terminando, mas antes de acabar, eu queria ler a carta do Ricardo Coelho de Faria, de Campo Belo, São Paulo. Enquanto eu leio a carta do Ricardo, vamos deixar o endereço na internet aqui, para a galera poder mandar o seu e-mail para a gente. Lembrando que o espaço do Stargame na internet, é só para dúvidas e comentários sobre o programa, dicas não, dicas só pelas cartas. A carta do Ricardo elogia o programa, ele diz que curte muito Stargame, porque a gente dá muitas dicas para vários games, e além disso, ele ainda fez um troféu para o Stargame, olha que legal. O cara imprimiu lá, e aqui na base do troféu está escrito, o melhor dos melhores dos programas de games. Legal, né? Valeu, Ricardo. Você também merece um troféu por essa, hein? Endereço na internet, pode ir. Vocês que ainda não escreveram, vocês podem escrever pedindo dicas de games, que a gente vai tentar selecionar os melhores, e mostrar aqui no programa. Dentro da carta, coloquem também a sua idade, e não se esqueçam de dizer, que console vocês têm. O CEP é 22442970, e a caixa postal 33277. É gelado aqui dentro, hein? E que ligou ar-condicionado aí? Quem é você? Tarei de desonrar o nome de nossa família, pagando-me, pagando-me, meu nome é Christian Walton. Eu estou notando uma certa semelhança entre... É claro, senhor. Ele está me parecendo desconhecido. Você é um fotógrafo, cara? Olá! Olá! E aí Ele está me parecendo... E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti